Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o Senado aprovou o fim da autorização do cônjuge para laqueadura ou vasectomia. Foi uma decisão acertada? Vamos tentar entender essa questão de ter sido dispensada a autorização do cônjuge, seja para a mulher fazer laqueadura, seja para o homem fazer vasectomia, que antes era exigida. Bom, não vou discutir nem o mérito da decisão. Sei que a maior parte das pessoas vai estar celebrando como um gesto de autonomia, sobretudo da esposa em relação ao marido, porque aparentemente, é o que eu supus, as matérias que eu li não disseram isso, aparentemente quem teria prejudicado a maior a sua liberdade seria a mulher e não o homem, embora a decisão do Supremo valha para ambos. O que ela representa em termos simbólicos, em termos culturais, em termos de costumes? Representa uma mudança muito grande no que existia antes. Até um tempo atrás, esperava-se de um casamento que eles gerasse filhos. Então, qualquer medida que inibisse, cortasse, proibisse a geração de filhos era mal vista. Isso se pode notar por um dado que talvez a maior parte ignore, mas até a década de 60, 70, não apenas havia poucos anticoncepcionais, como também em muitos países era proibida a venda deles ou o acesso a eles por parte de pessoas não casadas, ou no caso de casados, às vezes, se requeria o assentimento do cônjuge. Ou seja, supunha-se que o normal era ter filhos. O normal da relação sexual era ela gerar filhos. Ela estava a serviço da procriação, da reprodução. Com grandes mudanças, em parte tecnológicas, como a invenção de métodos contraceptivos mais eficientes, entre eles a pílula, em parte de costumes, como o fato de que mais e mais mulheres querem ter uma vida profissional, mais e mais casais não querem ter filhos, e que mesmo os que querem ter filhos não querem, eventualmente, correr o risco de qualquer relação durante a fase fértil da mulher, ou seja, normalmente até os 40 e poucos anos, possa gerar filhos. Situações como a, por exemplo, do meu tataravô, que teve 20 e poucos filhos com duas mulheres sucessivas, tendo com a segunda apenas três ou quatro, o que hoje é muito, mas com a primeira em torno de 20, situações dessas se tornaram excepcionais. Então, hoje, o casamento não se entende mais como tendo por meta ter filhos, e, portanto, a ideia de que você vai requerer consentimento dos dois para evitar filhos, mas foi substituída por uma ideia que, enfim, não está corporificada legalmente, mas que é preciso o consentimento dos dois para ter filhos. Ter filhos cada vez mais se torna uma opção e, muitas vezes, quando as pessoas estão grávidas, se pergunta a elas se foi planejado ou se foi por acaso, e se entende que o default, o padrão, seria ter um nascimento planejado. Professor, isso também reflete uma mudança em relação aos próprios casamentos? A meta das pessoas deixou de ser casar-se. Era a grande meta. Até algumas décadas atrás, esperava-se não só da mulher que ela tivesse um marido, mas do homem que encontrasse uma esposa. Então, isso acontecia até numa faixa específica da vida. Há um romance, acho que de Ken Follett, um desses autores best-sellers, que se passa em São Petersburgo, logo antes da Revolução Russa, e lá existe a estação de apresentação das noivas. Então, quando as moças completam algo como 16, 17 anos, são apresentadas à corte e espera-se que, dentro de três meses, elas estejam noivas e em seis meses casadas. Quer dizer, é aquela chance. Quem não conseguir daquela vez, enfim, pode tentar uma segunda vez, mas, enfim, se a mulher não tiver muitos atrativos, porque o objeto de desejo seria a mulher e o sujeito de decisão seria o homem, ela pode ficar para titia. Então, tudo isso mudou muito. Essa decisão judicial, o que é que ela faz? Ela endossa essa mudança de costumes. Uma mudança de costumes que a meta dos jovens não é mais necessariamente casar-se e a meta de quem se casa não é necessariamente ter filhos. É isso que ela significa. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. No Brasil, os recursos destinados ao desenvolvimento tecnológico e científico agora vão ajudar as empresas na renovação de frota de caminhões. O que pensa sobre isso, professor Glauco? Bom dia. Bom dia, Vídeos da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Enquanto o Senado americano aprova uma legislação concedendo 280 bilhões de dólares para o desenvolvimento tecnológico e científico, o Brasil, a Câmara Federal, aprova uma medida provisória exatamente retirando recursos da ciência e tecnologia e ajudando, vejam vocês, de modo a ajudar as empresas a renovar a sua frota, a comprar caminhões. De um lado, a gente vê o Senado americano pensando no longo prazo. No fundo, está a concorrência com a China, o que está em jogo é exatamente a predominância americana na arena mundial e na ciência e tecnologia. E aqui no Brasil, nós somos totalmente guiados, mais uma vez, pelas visões de curto prazo. O que acontece é que nós cortamos recursos da ciência e tecnologia para ajudar as empresas a desenvolver, a comprar, a renovar a sua frota e a comprar caminhões. É difícil até comentar isso, o tiro no pé é evidente. As visões de curto prazo, exatamente com aquilo que é chamado um pacote de bondades, que no fundo trata-se de um pacote de maldades contra a sociedade brasileira, o que nós estamos vendo aqui é uma atuação do governo para tentar ganhar as eleições agora de outubro. Quem paga o pato são as futuras gerações, quem paga o pato é a autonomia nossa, a nossa independência brasileira na área de ciência e tecnologia. Quem paga o pato é o futuro das nossas crianças e o futuro da sociedade brasileira. Professor, dois países e duas atitudes diferentes com o desenvolvimento da ciência e tecnologia? É um contraste. Não quero comparar valores. Os Estados Unidos são uma nação muito mais forte economicamente. Estou comparando atitudes diante das adversidades, os americanos investem no futuro e diante das adversidades, o que o Brasil faz? O Brasil investe no curtíssimo prazo, corta recursos, corta, portanto, a capacidade da gente ter um futuro melhor para todos nós. Depois, a gente estranha, tem gente que estranha, que a comunidade acadêmica, Academia Brasileira de Ciência, SVPC, todas as instituições de ciência e tecnologia, inclusive reitorias, reitores e universidades, apoiem a carta em defesa do Estado de Direito, em defesa da democracia, que foi lançada, diga-se de passagem, por uma universidade, a Universidade de São Paulo, vai sendo lida lá nas arcadas, na faculdade do Largo São Francisco, a faculdade de Direito, a exemplo do que foi na luta contra a ditadura militar. As ameaças à democracia fazem com que a gente exatamente, a gente se defenda, a sociedade brasileira procura se defender desses ataques realizados pelo governo e que atentam contra a formação nossa, desenvolvimento científico e tecnológico nosso e a nossa própria democracia. É preciso muita coragem para enfrentar essa vida. Um abraço a todos vocês. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação com Glauco Arbix. Reflexão Econômica, por Luciano Narcabache. Professor, dados divulgados pelo INPE mostram que o desmatamento na Amazônia continua em ritmo acelerado. Quais os impactos disso na economia? Quando a gente olha a economia dos países, principalmente desenvolvidos, existe uma importância cada vez maior para as questões ambientais, que tem a ver com uma questão de sustentabilidade, porque a produção, a economia, de uma forma geral, tem que ser sustentável. O que isso significa? A gente produz hoje sem comprometer o crescimento futuro. Não só o crescimento em termos econômicos, mas também a qualidade de vida da sociedade nos diferentes países. Então existe, com uma grande razão, essa conscientização cada vez maior do desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Então a gente percebe que vários países já reduzem a importação ou impedem, obstruem a importação de produtos que venham, por exemplo, de áreas que foram desmatadas ou de produtos que venham de áreas onde existe um regime de trabalho próximo à escravidão ou trabalho infantil. Essas questões têm se tornado cada vez mais importantes e é uma questão de sobrevivência do próprio planeta, pelo menos como a gente conhece ele hoje. E é importante, então, a gente dar atenção para isso, porque isso, quando a gente produz de uma forma mais sustentável, dando importância para o meio ambiente, preservando, isso vai trazer vantagem para as nossas exportações, principalmente do agronegócio. E quais são os impactos adicionais sobre o agronegócio? Um outro ponto relevante nesse sentido é quando a gente olha os efeitos do desmatamento sobre a questão climática. Então uma boa parte da chuva que vem, por exemplo, para a região centro-oeste, até aqui para o interior de São Paulo e outras regiões do país, elas são provenientes, a chuva acaba sendo uma boa parte proveniente ali da Amazônia, porque existe um corredor decorrente ali dos Andes, onde boa parte da umidade acaba descendo aqui para o país e acaba sendo fundamental para o agronegócio, sobretudo aquele no centro-oeste do país. Então as mudanças climáticas que decorrem desse processo de desmatamento, além de ser ruim para a imagem do país, além de prejudicar a exportação dos produtos do agronegócio e criar certos problemas ambientais, problemas de relacionamento com outros países, de financiamento até, não só para o combate ao desmatamento, mas para outros tipos de financiamento, podem ser prejudicados a partir da nossa não conservação da floresta. Essa mudança climática pode afetar sobretudo o próprio setor agropecuário, o próprio agronegócio no país. Se essas chuvas, o que vai acabar ocorrendo, reduzirem intensidade e volume para o centro-oeste do país, mudando muitas condições ali de plantio, de cultivo, e isso pode até colocar em risco o nosso agronegócio. Então existe o bom agronegócio, os bons empresários que prezam por essa questão ambiental e existem aqueles empresários que acabam prejudicando a própria sustentabilidade do agronegócio no país. E muitas vezes é triste a gente ver até no governo pessoas que a gente viu em vários momentos, inclusive do ministro do Meio Ambiente, ex-ministro, dessa questão do desmatamento, fomentando o desmatamento na Amazônia, enquanto que isso é um ativo em vários sentidos, não só nesses que eu coloquei anteriormente, mas vários produtos, vários serviços que podem sair da preservação da nossa floresta. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. Eu já quero comentar o disco Lágrimas no Mar, do Arnaldo Antunes com o Vitor Araújo. Esse disco foi lançado recentemente, eu assisti o show no Sesc Pinheiros. E é um disco muito forte, muito bonito, do Arnaldo, com esse jovem pianista, Vitor Araújo, que é um pianista, ao mesmo tempo, um grande virtuose, porque ele toca, ele abre o piano, o piano tem uma participação cênica no show, porque ele mexe nas teclas por dentro, ele usa, às vezes, o piano de uma forma muito percussiva, mas ele também toca um piano delicadíssimo, de canções muito suaves, às vezes, quase de ninar. Então, é um show intimista, só os dois, tem uma participação da Márcia Xavier, mulher do Arnaldo, artista plástica, que canta, e é uma cena bonita, deles dois em duas músicas. Mas esse disco, como o próprio Arnaldo escreve no encarte do programa do show, ele escreve assim, um disco que tem uma vontade engasgada de chorar. Então, é um disco muito intimista, que leva esse intimismo sonoro e cênico para o lugar, que é o lugar poético das canções, de uma situação de limite amoroso. Isso está muito tematizado nas canções compostas pelo Arnaldo, nas canções de outros que ele escolhe cantar no disco, como o fim de festa do Itamar Assunção também. A canção que dá título ao disco Lágrimas no Mar, ela fala lindamente desse fim de toda a vida, que pode ser para toda a vida, ou pode ser uma triste despedida, essa metáfora da gota do choro, da lágrima que cai na imensidão do mar, e ao cair ela se dissolve, se dissipa, porque são feitas da mesma natureza. E o mar, ao mesmo tempo, como sendo essa entidade que divide, por exemplo, divide continentes, mas também pode unir, pode ser essa camada que une as coisas, quer dizer, uma reflexão muito doída, mas também muito profunda sobre a separação amorosa, a água que evapora para formar a garoa, quer dizer, o fim como um recomeço, o fim como dificuldade, mas o fim como um recomeço, quer dizer, separa o que já era daquilo que será, como ele diz em outra canção, as manhãs, as tardes e as noites, felizes, todas intactas na memória, de alguém que guarda tudo aquilo que foi vivido para viver de novo e viver diferente e continuar. De certa forma, eu vejo esse disco como um espelho inverso do disco Saiba, de 2004, que é um disco que transborda amor por todos os poros, em Saiba é tudo pedido de casamento, é uma felicidade que foi como já é, tudo que já é, e um cabimento que não cabe em si, que é tão bonito essa imagem da canção cabimento, como ele fala, é uma forma de pergunta, como que hoje eu caibo no mesmo corpo que já coube na minha mãe, e a minha mãe na minha avó, e antes dela minha tataravó, quer dizer, esse porquê, porque como é que esse caber-se, paradoxalmente, dentro de corpos que parece que você não cabe, leva à reflexão final da canção, que é a conclusão da ideia de que toda a gente tem que não ter cabimento para crescer, quer dizer, você só cresce quando você não cabe, o que não tem cabimento, o que não caiba, tudo aquilo que não pode caber, é o que faz expandir, e ao mesmo tempo é porque cabe, porque tem a gestação, porque tem a gravidez, porque uma coisa se transmuta dentro da outra, então isso é a outra ponta desse disco de agora, da Lágrima no Mar, que cabe também porque fica invisível, então eu queria aqui, para os ouvintes da Rádio USP, celebrar mais um grande momento da carreira desse artista maravilhoso, que é Arnaldo Antunes. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Olá professor, hoje vamos falar sobre a retina. A percepção de luz, origem da detecção de imagem e base para a visão, é um processo bioquímico? A percepção da luz é um processo bioquímico, uma vez que a luz, atravessando as camadas transparentes do olho, chegando à retina, ela sensibiliza moléculas chamadas de fotorreceptores, que contém na sua composição proteína e radicais de vitamina A, ou retinal, e modificando a forma e a estrutura elétrica desses fotorreceptores, fotorreceptores, ativa uma corrente elétrica, que faz então com que a imagem projetada se torne um sinal neural, que chega então ao córtex visual. Classicamente, já há décadas, conhecemos duas células equipadas com fotorreceptores chamados de rodopsina, que são então responsáveis, no caso dos cones, que possuem três tipos de fotorreceptores, pela percepção de cores e detalhes. Eles se agrupam mais na região central da retina e assim permitem esse detalhamento. Os bastonetes, muito mais populosos, espalhados pela retina, da ordem de 120 milhões de células, são responsáveis pela visão periférica e a percepção de movimento e formas mesmo no escuro. Quem é e para que serve o fotopigmento melanopsina? Há 20 anos, foi descrita pela primeira vez um fotorreceptor chamado de melanopsina. Curiosamente, este não estava contido dentro de um fotorreceptor, mas em células da camada ganglionar da retina, uma camada mais interna. Esse fotorreceptor, até hoje, encontra dificuldades metodológicas para ser bem estudado, mas o seu descobrimento e os avanços já conseguidos permitem reconhecer uma função visual que não está relacionada à formação de imagem, mas ligando esse estímulo diretamente ao hipotálamo, atua no controle de hormônios, na modulação do humor e da disposição, regulando dessa forma o ciclo circadiano, ou seja, a interpretação do claro, momento então de realizar atividades, interações sociais, buscar alimentos, trabalhar, e o escuro, o momento do repouso. Através do estímulo luminoso levado e modificando a melanopsina, esse processo é feito e se renova diariamente dentro do nosso corpo. Assim, a descoberta da melopsina faz 20 anos e até hoje, mais e mais conhecimento que permite então compreender os seus efeitos e a regulação de uma série de atividades autônomas ou não do nosso organismo passa a ser reconhecida como delida a esse fotopigmento ou molécula sensível à luz, a melanopsina. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho por Eduardo Rocha. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o assunto é a concessão do Estádio do Pacaembu em São Paulo, que tem gerado polêmica. A concessão do Estádio Pacaembu tem sido muito discutida nos últimos tempos, nas últimas semanas e tem sido muito contestada por vários aspectos. Bom, a concessão foi feita pela Prefeitura de São Paulo, por uma empresa privada, por um prazo de 35 anos, recebendo uma outorga de 115 milhões de reais. Nessa concessão está incluído não só o estádio, como o espaço do antigo tobogã, que foi demolido para a construção de um prédio comercial e também o centro esportivo que fica atrás do estádio. Isso tem sido muito contestado por várias razões, porque a empresa concessionária, na verdade, está restringindo ao máximo, vai restringir ao máximo o uso do estádio para futebol, embora a concessão torne obrigatório esse uso. Recentemente, ela pavimentou o estádio, pavimentou o gramado do estádio e sobre ele construiu uma tenda que nada tem de provisória, uma tenda bastante sofisticada, prova de som, com tratamento acústico, com climatização e também uma construção que vai servir para shows voltados para a alta elite paulistana. O primeiro show, agora, no dia 30, da Galcosta, custa entre R$ 195,00 a R$ 395,00. Portanto, um valor bastante alto para a maioria da população. Tudo isso leva a que a gente discuta, bom, por que a prefeitura concede um equipamento por um prazo tão grande para uma empresa privada e o estádio perde a sua finalidade. E o centro esportivo, o centro poliesportivo, que antes era aberto, promovia cursos gratuitos para a população, ele também vai ser muito restrito a essa sessão daquele espaço para o público em geral a preço gratuito. Ela vai virar uma espécie de uma academia privada no lugar mais chique da cidade de São Paulo e vão ter alguns poucos horários para uso público e para uso gratuito. E o que mais a gente pode considerar controverso sobre essa concessão? O que surpreende, Denis, é que apesar de todas essas regalias, porque veja bem, só esse prédio comercial que vai ser construído no lugar onde existia o antigo tobogã, esse prédio tem 45 mil metros quadrados, vai ser para restaurantes, para um hotel, para uma espécie de shopping center, de atividades e produtos esportivos e culturais. Em suma, é um shopping no lugar mais valorizado da São Paulo, 45 mil metros quadrados e, obviamente, aquele espaço é um espaço que também não tem nenhum uso público, é um espaço privado. Eu me pergunto por que uma concessão de uma área para que o empreendedor privado explore ela comercialmente, sem nenhum retorno efetivo para a coletividade, para a cidade de São Paulo. Além disso, a concessão está construindo alguns salões que certamente vão ser alugados debaixo das arquibancadas principais, que são tombadas. E o tombamento do Pacaembu, é claro, é pela construção, mas também pela sua inserção na cidade. Ela está inserida em uma espécie de uma grota onde as arquibancadas são apoiadas sob os taludes que formam as laterais do estádio. Isso, de certa forma, está sendo destruído por se construir agora salões debaixo dessas arquibancadas. Então, o que se pergunta é o seguinte, são 150 mil metros quadrados cedidos por um prazo longo para o setor privado para uma série de atividades, seja shopping, restaurantes, hotel, uma espécie de academia privada e também um lugar de espetáculo de shows para a alta elite da cidade. Por que a cidade está bancando isso? Eu digo bancando porque esse valor que está sendo pago pela otorga evidentemente é muito inferior ao que custaria aquela área para o setor privado. E o pior é que agora a concessionária está pedindo um desconto de 71% no valor da otorga, estender o prazo para 50 anos e ainda incorporar a praça Charles Miller que fica ali na frente na concessão. Isso é inadmissível. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduc para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole com o professor Nabil Bonduc. Nabil Bonduc. E o professor Nabil Bonduc. Obrigado.